Bom dia, boa tarde, boa noite minha gente, não sei qual é o horário que você vai assistir, primeiramente eu peço licença para entrar na casa de vocês. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Verdão MVVC, para quem não me conhece eu sou o Zé e nós vamos começar mais um Notícias MVVC do dia de hoje. Muito feliz, último dia do ano, mas classificado para a final da Copa do Brasil. Tamo junto! Bom, eu quero primeiramente desejar um feliz 2021, que 2021 seja totalmente diferente de 2020, a não ser para o Palmeiras, mas o Palmeiras a gente vai falar depois. Eu quero primeiramente desejar a todos vocês aí dentro da casa de vocês muita paz, muito amor, muito equilíbrio, muita prosperidade, que 2021 seja repleto de saúde, que eu acho que é o que mais a gente pede nesse exato momento para todos, saúde, que o Papai do Céu possa abençoar a casa de vocês, dando fartura, mas em saúde. Porque no momento, se nós tivermos saúde, a gente consegue correr atrás do restante, né? Muito obrigado a todos que ficaram comigo aqui em 2020. A equipe Verdão MVVC deseja a todos vocês muito amor, muita paz, muito equilíbrio e muita saúde. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a eliminação de São Paulo. Quero que vocês vejam a irritabilidade de um rapaz que tem um canal no YouTube e depois uma bagunça com o Daniel Alves, porque ninguém é de ferro, né? É claro. É o que eles iriam fazer com a gente se nós tivéssemos sido eliminados e eles classificados. Olá, falar nisso dá vontade de mandar metade dos grupos de WhatsApp todos tomando o cu de São Paulino. Um tanto de modinha que aparece agora que torceu para o São Paulo se eliminar para falar as teses deles. Esses bando de p... É isso aí, hein? 2020 foi um ano bem bacana para o Palmeiras, onde nós fomos campeão da Florida Cup e do Campeonato Paulista. O Florida Cup é um torneio, sem muita expressão, mas fomos campeão. Então, começou ali atrás, ainda com o Luxemburgo, depois o Paulista, foi um Paulista bem complicado e diferente devido às circunstâncias, mas fomos campeão em cima deles. Isso vale lembrar, porque é muito bom ser campeão, principalmente em cima deles. Então, é um ano atípico para o Palmeiras em relação a lesões, em relação à saúde do Palmeiras. Foi muito difícil para nós, muitos jogos, muita logística de viagem. Nós sofremos muito em relação a isso e ainda vamos sofrer em 2021. Vai ser muitos jogos fora, voltando, fora, voltando. Isso desgasta muito. Nós vamos falar sobre a ESPN também, que ontem assistindo eu vi muita coisa que eu vou colocar e compartilhar com vocês aqui, que eu acho um absurdo eles analisarem dessa forma, desmerecendo a classificação do Palmeiras. Óbvio, o Palmeiras não jogou bem ontem. Perfeito. Ok, primeiro tempo, até os 20 minutos mais ou menos do segundo tempo, o Palmeiras não jogou bem. Mas não podemos desmerecer um time que está na final da Copa do Brasil e está disputando a semifinal da Libertadores. E eu vejo que a imprensa desmerece muito esse momento do Palmeiras. Mauro César querendo, de qualquer forma, que o Palmeiras jogue a toalha no Campeonato Brasileiro. Isso vai ficar nítido também no vídeo. E o pessoal desmerecendo, falando que foram adversários que não são bacanas, que o único de expressão é o Corinthians. E bababá, bababá, bababá. Não interessa. Disputamos oito mata-mata e ganhamos todos. E a galera da mídia que a gente sabe que é clubista pra caramba, mas diz que não é, fica pé da vida. Eles se mordem. Eles estão doidos para que o Palmeiras saia de todas as competições. Estão doidos para que o Palmeiras dê adeus para as competições que vão disputar tanto o Libertadores quanto o Copa do Brasil. que o Palmeiras seja, pelo menos, vice-campeão. A gente sabe que é o que mais eles querem. Vamos dizer, 90% dessa mídia aí é o que mais quer, é que o Palmeiras realmente não consiga ser campeão. Porque vai ser difícil. E se o Palmeiras continuar disputando o Campeonato Brasileiro, a CBF está dando, graças a Deus, do Palmeiras, pelo menos não disputar os momentos cruciais do Campeonato Brasileiro, porque tem a Copa do Brasil e eles vão ter que remanejar todo o calendário, um calendário totalmente bagunçado. A gente sabe disso, o Campeonato Brasileiro sempre foi muito bagunçado, não só o campeonato, mas os calendários dos campeonatos no Brasil. Ontem o próprio Abel comentou sobre isso, dizendo que ele nunca viu tantos jogos no país como no Brasil. Aí ainda ele falou, já que querem que a gente joga, a gente vai jogar, não tem problema. Mas o próprio Mauro César desmerece, dizendo que o Grêmio jogou mais que o Palmeiras esse ano, e para ele é mais difícil, que não sei o que tem, que quem tem que reclamar é o Grêmio e não o Palmeiras. Bom, não é assim que ele analisa o time dele, o clube dele. E é exatamente por isso que eu estou falando. Ele está querendo que a gente saia do Brasileiro, para ficar mais fácil, até mesmo para o time dele continuar disputando ali, querendo morder alguma coisa ali, pelo menos no Campeonato Brasileiro. Porque das outras competições, eles não tiveram capacidade nem potencial para continuar disputando aí. Então é muito complicado a mídia, eu vou bater forte na mídia, nós analisarmos o futebol do Palmeiras é uma coisa, eles analisarem o futebol do Palmeiras é uma coisa. Agora, desmerecer o momento do Palmeiras é outra totalmente diferente. E é isso que eu vejo neles. Desmerecendo esse momento que o Palmeiras passa nadando de braçada diante dos outros clubes aí do Brasil, que não estão conseguindo beliscar nada nessa atual conjuntura. O Corinthians mal das pernas financeiramente, São Paulo muito mal das pernas financeiramente, o próprio Grêmio está ruim das pernas, Cruzeiro que não consegue subir para a primeira divisão, Atlético Mineiro mal das pernas porque contratou todo mundo, achou que ia ser fácil. E o Palmeiras está bem, o Palmeiras está tranquilo. O Santos, de uma forma ou de outra, vai tentando mudar a sua situação política, mas também muito mal das pernas. Palmeiras é o melhor. Não está muito bem das pernas financeiramente, como todos dizem, mas é o melhor entre todos esses clubes aí, pelo menos mantendo a ordem ali financeiramente falando. Mas fica aqui a minha indignação com essa mídia clubista, e eu quero que vocês fiquem com um trecho aí do Mauro César junto com a sua equipe ali, metendo o pau no Palmeiras e desmerecendo essa final maravilhosa, mais uma final que o Palmeiras vai no mata-mata e vai muito bem, obrigado. Desculpa a mídia clubista, desculpa a mídia idiota, que é louca para que o Palmeiras caia pelas tabelas, mas vocês não vão conseguir, porque a nossa força é muito maior, contra tudo e contra todos. Essa frase realmente é para nós. Não importa o que digam, nós somos Palmeiras, nós somos a família Palmeiras, nós não somos bando, nós somos família, e nós não somos time que não faz o seu papel em relação à situação de famílias que infelizmente perderam seus entes queridos, e eles não estão nem aí. Então, fica aí com a minha indignação em relação a essa mídia, e eu vou bater forte. Ah, eu vou bater forte nessa mídia aí. Fiquem comigo e fiquem com a conversa entre eles ali, essa conversa totalmente clubista, tirando os nossos méritos. Tamo junto. O Palmeiras jogou mais do que o Palmeiras nesse período. Então, se o Palmeiras está incomodado, imagine o Renato e o Grêmio, que fazem viagens muito mais constantes do sul para outras regiões do país do que o Palmeiras, que enfrenta adversários aqui em São Paulo, vários clubes paulistas na Série A, e também até é mais próximo do Rio e tudo mais, para enfrentar os cariocas, então a logística é menos complicada. Muitos voos aqui para São Paulo. Então, o Grêmio tem mais motivos que o Palmeiras. E se o Palmeiras vai fazer três jogos em cinco dias, o Flamengo fez quatro em oito dias. Essa é uma situação inerente ao que estamos vivendo. Não tem jeito. Quem fica vivo em todas as competições, praticamente é obrigado a abrir mão de alguma coisa. E o Palmeiras vai ter que fazer isso. Vai ter que abrir mão, colocar um time em reserva em brasileiro, tal, e seja o que Deus quiser, para poder cair dentro do mata-mata, se ele quiser ganhar um dos dois. E para avançar na Libertadores, falo isso hoje e deixo aqui bem registrado. A não ser que o River Plate tenha uma recaída monstro, surto de Covid, aconteça alguma coisa, os jogadores em peso se revelem, os torcedores do River Plate sejam banidos de Nunes, aconteça alguma desgraça dessa? O Galhardo peça demissão. Eu acho que isso não vai acontecer. Jogando essa bola, o Palmeiras vai ter muita dificuldade. Vai ser muito difícil passar pelo River Plate. O Palmeiras vai ter que, em seis dias, mudar muito. O que eu acho que tem um ponto positivo para o Palmeiras nesse confronto, que é o chamado jogo reativo, que foi a melhor forma como o Palmeiras conseguiu jogar nesse ano com o Andrei Lopes, do Cebola, e agora com o Abel Ferreira em alguns momentos. É possível que, nesse confronto, o River assuma o controle da bola, dê campo para o Palmeiras, e o Palmeiras consiga jogar em velocidade e consiga explorar o Rony, principalmente, que hoje é o jogador mais interessante para esse tipo de estratégia, e consiga até superar o River Plate. Mas é preciso elevar o nível desse futebol. E, sempre lembrando, o River Plate está quase que descansando, o tempo todo, porque joga aquele torneio mequetrefe que arrumaram lá para tapar buraco no calendário, e ainda deram o nome do Maradona, que é uma grande sacanagem com o Maradona colocar o nome desse torneio, e o tapa-buraco no nome de Diego Armando Maradona. O Maradona merece um torneio com pompa, um torneio realmente importante, e não essa coisa que estão disputando. O que eu quero dizer com isso? O River não está nem aí para o que está acontecendo na Argentina. Ele só pensa na Libertadores. Então, esse vai ser um confronto tremendo, e o Palmeiras vai ter que, em poucos dias, como fez o Grêmio, encontrar o jogo certo para o River Plate. Que seja o jogo reativo, o jogo que for, vai ter que jogar o que é possível e vai ter que jogar mais bola. Acho muito difícil enfrentar ali no mano a mano, tentando controlar o jogo com posse de bola, com jogadas. Então, acho que o Palmeiras vai ter que escolher muito bem a receita para enfrentar o River Plate no seu maior desafio, depois de uma sequência que teve alguns adversários bem mais frágeis, e o Palmeiras cumpriu o seu papel. Eliminou um por um, como manda o figurino, o que o Corinthians não fez, por exemplo, contra o América, o que não fez, por exemplo, o Inter contra o América, para ficar em dois exemplos de times que foram eliminados pela equipe que o Palmeiras superou hoje para chegar a mais uma final de Copa do Brasil. É, e tanto que o Palmeiras publica aqui no seu Twitter, né, que termina o ano de 2020, tendo vencido todos os mata-matas que disputou, Celso. Campeonato Paulista, Santo André, Ponte Preta e Corinthians, a decisão, né, aí um clássico, o mais difícil, evidentemente, contra o Corinthians, apesar da fase do Corinthians, do ano do Corinthians não ter sido bom. Deu fim do Equador e Libertá do Paraguai na Libertadores, vencidos os duelos. RB Bragantino, Ceará e América, Copa do Brasil, e assim o Palmeiras termina, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito mata-matas, oito vitórias. Mas, sem dúvida nenhuma, olhando para esses adversários, Corinthians à parte, repito, não é o melhor Corinthians de todos os tempos, mas é um clássico, jogo igual e tudo mais, e o Palmeiras venceu a final do Campeonato Paulista contra o Corinthians nos pênaltis. Acho que nenhum deles, com todo o respeito a todos esses times, nenhum deles se equipara ao River Plate na fase em que está e por tudo que representa o duelo da Libertadores, né? E aí